Que me veio bater as botas, quis me destruir Me atacou pelas costas e achou que eu morri Por acaso, miga, fiz o parati Eu sou uma fênix e eu renasci Mano, eu renasci Eu sou uma fênix e eu renasci Mano, eu renasci Eu sou uma fênix e eu renasci Me perguntando por que tanto silêncio Que eu sei bem quanto as palavras doem Mentiras destruirão meus sentimentos Essas desculpas não me reconstroem Me jogando de cabeça, voar pra longe daqui Minhas dores como estrelas parece que não tem Seguindo minha constelação Fazendo canção, mano, eu tenho dom Passava tanto tempo na solidão E hoje mais de 7 milhão viu meu som Seixo não tá bom, faz a soma então Pega todo o city, mais de 50 milhão Os menos dos 7 sempre renascerão Podem gastar energia, mas cês nunca brilharão Vejo por aí como falam Apenas desejando meu fracasso Olhando pra mim eles acham Mais uma vez hoje eu vou te dizer O que possuímos além de poder E quando retorna é só pra vestir Paga pra ver Eu só disse que além do princípio Sempre vai existir alguém Pra mostrar que ainda dá É só tentar Vim pra registrar Mano, o fôlego, as forças das trevas já tentaram me dominar As sombras temem quem tem a luz E sempre tentam nos derrubar Todas as vozes na minha cabeça essa noite vou deixar gritar E quanto mais escuridão sergar Mais forte eu vou brilhar A depressão é como uma sereia Eu não vou mais ouvir teu canto E eu não me engano com a sua beleza Rutiago já fui um lance Na minha mente eu que mando Eu sei que eu não sou santo Mas igualzinho Jesus Meus inimigos vão me ver ressuscitando Todos precisamos de um motivo pra enxergar o caminho no qual temos vivido Escute o que eu te digo Nós estamos gritando não tem ninguém ouvindo Chegamos no fim Voltamos ao início Esse é o fundo do poço Estamos corrompidos Eu vou parar de sustentar esse vício De achar que atitudes não tem peso E que o mundo é fictício Eu que me desmotivei Tudo que iniciei Uma hora eu larguei Era tarde pra ver Foi no hospital que acordei Finalmente me toquei Mas eu tenho medo de morrer Eu sou uma fênix Todo dia eu morro mais um pouco Passa por cada neurose Passa por cada sufoco Acaba com a mente E acaba com o corpo Viro cinzas Me levanto e lá tô eu de novo Quer me ver Bater as botas Quis me destruir Me atacou pelas costas E achou que eu morri Por acaso Eu sou uma fênix E eu renda-se Eu sou uma fênix E eu renda-se Eu sou uma fênix E eu renda-se Eu sou uma fênix E eu renda-se